Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer a resenha sobre progressiva no chuveiro Eu vou deixar um trechinho pra vocês aí, depois que eu terminar de falar sobre o produto Pra vocês poderem ver o processo, como eu fiz e etc Bom, meninas, eu vim falar sobre esse produtinho aqui, que eu recebi ele já faz uma semana mais ou menos E... bom gente, então vamos lá O progressiva no chuveiro, ele é um produto onde ele é, vamos dizer, uma máscara Uma máscara que ele vai dar brilho no seu cabelo, dar maciez Seu cabelo vai ficar super brilhoso, vai dar vida pro seu cabelo E, bom, ele promete abaixar o volume do seu cabelo Não que ele promete abaixar o volume do seu cabelo, ele promete seu cabelo mais brilhoso e etc Ele não é uma progressiva, ele não tem formó Ele serve pra todo tipo de cabelo, cabelo enrolado, cabelo crespo, cabelo liso Ele não é considerado uma progressiva, então se você tem cabelo enrolado, ele não vai danificar o seu cabelo Você pode usar normal, tá? Ele é um produto onde aqui fala uma manutenção simples, prática e surpreendente Então ele é como se uma máscara forte pro seu cabelo, manutenção Ele não tem formó, ele tem só produtos que vai ajudar o seu cabelo a ser forte e etc Ajudar o seu cabelo pra ter brilho maciez E ele é somente em 4 passos Então, o nome já diz progressiva no chuveiro Progressiva por quê? Esse nome eu não sei, progressiva, não sei Mas ele não é uma progressiva, ele não vai deixar o seu cabelo lisérrimo Mas ele não é, ele é tipo um museu à máscara, entendeu? Então, você vai aplicar ele no chuveiro, vou usar passo a passo pra vocês E ele só tem somente 4 passos, tá? Então, nesses 4 passos, em 15 minutos você vai estar com o seu cabelo arrasando Bom, eu bastei ele no meu cabelo hoje E ele abaixa um pouco o volume do meu cabelo Mas o problema não é nem abaixar o volume do meu cabelo Ele dá brilho, meu cabelo fica super sedoso Fica super macio Então, eu não sei se dá pra vocês verem aí Mas, ó Fica super brilhoso o cabelo E ele é um produto muito, 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 muito legal mesmo Eu gostei bastante, eu já usei duas vezes dele E eu gostei muito, muito, muito mesmo Eu super recomendo vocês comprarem Pra quem tiver interesse em adquirir ela Eu vou deixar o link pra vocês da Facebook e o WhatsApp Da moça que vende, tá? Pra vocês poderem adquirir com ela Ele custa em cerca de R$60 a R$75, tá? Então, é só vocês verem com ela o preço certinho, tá? E ele é muito bom Ele, pra quem tem cabelo pequeno, ele dura 20 vezes Dá pra fazer 20 vezes no seu cabelo E ele é de 500ml Então, ele é super grandão Ele rende muito, 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 muito mesmo E eu gostei bastante E ele dá super brilho no seu cabelo Porque o cabelo fica, tipo, super macio Abaixa o volume do seu cabelo Ele alinha o seu fio Ele não alisa Ele alinha o seu fio no cabelo Ele não vai deixar o seu cabelo, tipo, arrasando Que nem uma progressiva, não Mas ele alinha o seu cabelo, tá? Então, ele não tem formol Ele não arde o olho Ele... Eu não sei se pode usar em grávidas Eu creio que pode Porque ele não tem formol Ele é como se fosse uma máscara mesmo Então, é isso, gente Eu vou mostrar pra vocês O meu cabelo de costas Como é que ele tá Eu, meu cabelo, ele é super cheio Na parte do meio E o volume, ele reduz um pouquinho Mas ele deixa o meu cabelo Com brilho muito legal mesmo E tá o frizz Ele baixa muito o frizz do seu cabelo E tá o frizz do seu cabelo E, bom, gente Ele encontra quatro passos O passo mais importante dele É você secar o seu cabelo com secador Então, se você quiser fazer uma escova Você pode fazer também Mas só você secando já basta E uma coisa bem legal Que eu vi no YouTube também É que se você passar chapinha no seu cabelo Isso dura Eu vi que ela pode durar O efeito dela três dias Mas que você pode fazer toda semana Então, é muito bom mesmo E... É... Ela não vai danificar o seu cabelo Por você estar fazendo toda semana Porque, como eu falei Não é um progressivo Mas uma máscara mesmo Então... Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu gostei aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever no meu canal Aqui embaixo Se você ainda não for inscrito E dá like nesse vídeo E compartilhar com seus amigos, tá bom? Um mega beijo pra vocês E até o meu próximo vídeo Tchau! Bom, meninas Primeiro a gente lava o nosso cabelo normal E a gente passa o shampoo no cabelo E sabora o nosso cabelo Tudo bonitinho Lava bem o cabelo Depois a gente tira E passa o shampoo mais uma vez É de duas a três vezes, tá? Bom, agora a gente vai pegar O produto aqui no chuveiro E vai passar no cabelo inteirinho, tá? Então... A gente passa o nosso cabelo inteiro Desde a raiz até as pontas Ele não deixa a raiz ali ó Pelo menos a minha não deixou, tá? E... Depois eu vou Tentear o meu cabelo inteiro Pra ficar melhor, né gente? Então ó Tentei o cabelo inteiro Meu cabelo tá tudo embalançado Depois eu tiro E finalizo com o condicionador, tá? Então eu usei a mesma linha Que eu usei de shampoo Então a gente finaliza com o condicionador Tá? E bom, gente Depois a gente finaliza O cabelo com o secador É muito importante, tá? Tchau 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 Obrigado.